Eu sabia que um dia você iria aparecer Eu sabia que valeria a pena eu te esperar Foi uma noite linda de verão E o seu olhar fechou o meu coração Naquele momento eu senti Que era você minha paixão E hoje te amo e você me ama também Vivemos um sonho Um filme de romance incomoda Não vai ter fim E hoje te amo e você me ama também Vivemos um sonho Um filme de romance incomoda E hoje te amo e você me ama também E hoje te amo e você me ama também Vivemos um sonho Um filme de romance incomoda Um filme de romance incomoda Não vai ter fim E hoje te amo e você me ama também Vivemos um sonho Um filme de romance incomoda Um filme de romance incomoda Não vai ter fim Minha fada 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 Obrigado.